E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje estaremos atualizando obras da linha 17 Ouro após um bom período, né? Que não gravamos obras dessa linha, você já sabe o porquê, né? Infelizmente, o andamento, os trabalhos, hein? Seguindo aí esse ritmo que vocês vêm havendo em imagem nos últimos vídeos. E hoje, pessoal, a gente vai desbravar aqui pegar vários pontos desse pátio que é gigantesco. Esse pátio vai contar aqui dentro com a estação Jardim Aeroporto, né? Como vocês estão vendo, a construção, a mega construção e a empresa que ganhou aí na justiça acabou tirando uma outra concorrente do Pário, né? Acabou assumindo no dia 18 de dezembro e até hoje a gente está vendo esse andamento dessas obras bem timidamente. Hoje a gente vai fazer aquele sobrevoo detalhando algumas áreas aqui. Hoje, dia 13 de agosto de 2021, agora são exatamente 8 horas e 45 minutos. Como já é do conhecimento de muitos de vocês, foi anunciada uma parceria com essa outra empresa que já tocava, com a nova empresa aí para estar tocando as obras da linha 17 ouro. Já é sabido aí de muitos de vocês, né? A gente vem acompanhando esse processo, vem seguindo bem lento. A empresa vai completar 8 meses, dia 18 agora, hoje dia 13, numa sexta-feira. Daqui a 5 dias ela completa 8 meses que está tocando as obras. E realmente, pelo processo que a gente vem acompanhando algumas obras na cidade, principalmente a João Dias, que vocês viram, aquele excelente avanço lá, uma obra que tem pouco menos de um ano, vai ser entregue agora em setembro. Então, a gente fazendo um paralelo aí, tem muita coisa para acontecer ainda na linha 17. Tem todas as vigas trilhos da Marginal para ser içadas. A gente vai sair daqui, vai atualizar lá também. Tem toda essa extensão, seguindo do pátio aqui, até chegar lá na Estação Morumbi, que é a única estação que hoje está pronta. Só aguardando a conclusão dessas obras. Segundo divulgação aí do metrô, essas obras da linha 17 ouro, está com 80% concluídas. Mais que esses 20% aí, pessoal, está causando bastante frustrações aí, nas pessoas que passam na região. Todo mundo sabe que esse sentido da Roberto Marinho, as vigas trilhos, o monotrilho, essa área do alojamento, como vocês estão vendo, aquelas vigas trilhos ali embaixo, está um descaso totalmente. Tem várias pessoas em situação de rua, morando ali embaixo. Tem uns que estão fazendo até comércio de ferro velho ali embaixo. Então está bem complicado a gente conseguir imaginar as obras dessa linha 17 ouro sendo entregue em dezembro de 2022. Vai precisar de uma grande ação mesmo de agora em diante. Vamos esperar que essa empresa que entrou junto aí, que esses trabalhos possam ser potencializados nesses próximos meses de agora em diante. vai precisar avançar muito, principalmente nessa área do pátio, que vocês estão vendo. É gigantesca. Final de semana, quem passa na região, vê uma debandada aí. Não vemos praticamente operários trabalhando aos sábados. Vamos ver aí qual que vai ser o processo de agora em diante. Então é muito importante que vocês sigam esse vídeo até o final e comenta aí pessoal, compartilha. Você que está chegando agora, siga muito bem-vindo. Ativa as notificações. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma atualização. Hoje estamos na Zona Sul, como eu falei, atualizando as obras da linha 17. E surgiu um boato aí de tocar o lote 3 da linha 17, né? Aquela ali ligando a estação ali São Paulo-Morumbi, né? Ao estádio do Morumbi, aquele traçado ali. O que seria mais importante da linha 17 ouro hoje era principalmente concluir essas obras que já estão aí, né? E deixar essas especulações aí que não agrega nada. Só deixa as pessoas mais frustradas. Eu acredito que muitos inscritos aqui acompanham essas obras aí. Tenho o mesmo sentimento que eu tenho quando passo aqui. Realmente é isso que vocês estão vendo hoje. Vocês viram a área do alojamento aqui. O pessoal está... A gente vê que parece que está aparecendo mais operários nessa área após aí esse anúncio. Essas mudanças vêm acontecendo. Esperamos que isso aconteça. Porque como a gente vem acompanhando um bom tempo essas obras, a gente vê pouco maquinário aqui, né? De movimentação. Então, vocês viram ali uma máquina carregando uma pá de areia ali. Uns pallets de blocos aqui. Ali na frente tem um caminhão MUC fazendo o içamento ali. A máquina ali, os operários na parte. Então, como vocês estão vendo, o pátio é grande. Esse pátio tem uma estrutura aqui. Para quem não se lembra, o piscinão aqui, água espraiada, está embaixo dele. O piscinão continua aí. Então, ele tem essa utilidade aí de manter o piscinão e continuar sendo o pátio aqui, que vai ser o pátio, né? Dos trens da linha 17. Até uma possível extensão até o Jabaquara. A gente sabe que aquele traçado vai ser bem complicado. Esperamos que no futuro esse traçado possa sair aí. Porque no momento, hoje, a linha 17 Ouro não liga praticamente nada, né? A única integração que ela vai ter no futuro aí, é quando fazer aquela integração com a linha 9 Esmeralda e a linha 5 Lilás, que é ali na Campo Belo. Como vocês estão vendo a estrutura aí, ó, do pátio, a gente vê uma área gigantesca. Tem operários aqui, mas a gente vê que o efetivo só no pátio aqui, é para dividir as tarefas aí, os trabalhos, as frentes e trabalhos para ter uma boa evolução, para precisar de um grande número ainda. Não só aqui, pessoal, mas as outras estações. Eu estou vindo aí do sentido, pegando de lá da ponta da Chucrezaidã até chegar aqui e o movimento é esse aqui. O maior movimento é no pátio que vocês estão vendo aqui, ó. A única estação que eu não visitei hoje, no momento de gravar esse vídeo, é a Congonhas, fica ali do lado do aeroporto de Congonhas. A próxima estação, passando sentido, seguindo a Roberto Marinho direto, vocês já sabem, a Brooklyn Paulista, que fica bem ali na frente. E aqui a gente vê os operários fazendo revestimento aí das paredes ainda nessa área. Olha, evolução aqui, não podemos dizer que houve uma evolução por esse período. Se vocês forem olhar vídeos anteriores aí, vai ver que pouca coisa mudou. A gente espera que de agora em diante possa ter um aspecto de evolução muito maior do que vem acontecendo aí. Mas deixem aí nos comentários, eu sei que muitos de vocês têm pedido vídeos da linha 17 Ouro. O que eu estou destacando para vocês nessa sexta-feira, dia 13 de agosto, é esse acontecimento aí. A gente vê pouco trabalho evolutivo ainda nessas obras da linha 17 Ouro, principalmente nesse ponto do pátio esfraiada. Pouca evolução, a gente vê muito trabalho para ser feito ainda. Tem toda a parte de acabamento. Aqui a gente vai destacar uma área ali, que é o teto, né? Toda a parte superior da área da plataforma precisa ser construída na estação ali. Jardim Aeroporto, que é a estação que fica aqui dentro. E essa área que vocês estão vendo é a área do prédio operacional, pessoal. Então segue para o vídeo até o final, comenta aí, deixa a opinião de vocês. Isso é muito importante, né? A gente está sempre acompanhando as obras de tanto do metrô como da CPTM. A gente está acompanhando a boa evolução da linha 15 Prata, que é um exemplo a ser seguido da linha 17 Ouro. A futura estação Jardim Colonial vem num ritmo excelente. Está com a previsão de ser entregue agora. A gente vê as áreas de acabamento externos sendo finalizados. Parte de ciclovia lá naquela área. E olha aqui, pessoal. Essa área aqui, toda a parte para ser construída ainda. Tem até mato em cima na área da plataforma aí, como vocês estão vendo. Essa é a área onde vai ser construída, né? Toda a parte superior aqui da futura estação Jardim Aeroporto, onde vocês estão vendo ali os operários fazendo medições. Toda a parte superior ali, ó. Telhado, construção das paredes, né? Só a área do mezanino ali ainda tem uma boa área para fazer uma boa parte. A futura estação Broco e Paulista ali na frente também está com essa mesma estrutura a ser construída. O nosso lado direito, como vocês estão vendo aqui do viaduto, o Austin Luiz subindo para a direita. A estação Congonhas fica lá em cima. Vou dar um giro aqui para que vocês possam ter uma ideia. Ali é a entrada, né? Uma das entradas onde vai ter uma passarela gigante aqui, ó. Ligando daquela ponta a outra, como vocês estão vendo, ó. É praticamente o mesmo tamanho daquela passarela que tem lá na Chucre Zaidan, que é quase 60 metros. Eu não tenho a medida aqui, pessoal, mas vai ficar nessa faixa aí. É uma passarela gigantesca que vai ligar esse lado a outra da Avenida Roberto Marinho. E esse sentido do trilho, a próxima estação ali na frente fica a Brooklyn, Paulista, que eu já destaquei uma vez e mostrei para vocês. Aqui é aquela conexão que ela faz, né? Aquela divisão que faz uma espécie de Y. Segue subindo para a direita Congonhas e vindo reto o pátio água espraiada, como vocês estão vendo. Olha só, pessoal, toda aqui a parte de baixo da Roberto Marinho. E é isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo e das informações. Vamos aguardar para ver se essas obras avançam finalmente. Mas até agora está difícil. Deixo um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Falou! 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 Legenda Adriana Zanotto